Então vamos estender as nossas mãos para abençoar aqui o servo do Senhor. Senhor meu Deus e Pai, derrama sobre o Teu servo, meu Pai, a Tua unção preciosa e poderosa. Pai, derrama dos altos céus a sabedoria do Senhor sobre a vida dEle e que o abrir da boca dEle, meu Pai, seja o Teu Espírito a falar. Usa Ele, meu Pai, quando Ele é santa. Glorifica, Pai, santifica, Pai, no nome santo e glorioso de Jesus. Amém? Amém. Obrigado, querida. Glória a Deus, a paz, a Deus Cristo. Amados, quero trazer uma palavra breve para nós orarmos, daqui a pouco terá ceia. E é muito bom estarmos aqui com os irmãos, todos juntos aqui na cidade de Colombo. Mateus, capítulo 25, versículo 3. O pastor Riclave trouxe uma palavra maravilhosa semana passada exatamente sobre isso. E eu quero falar de forma bem breve para nós participarmos da ceia e creio que vamos sair daqui fortalecidos. O tema que nós vamos falar é doutrina bíblica equilibrada. Irmãos, como nós precisamos nesses últimos dias de uma doutrina bíblica equilibrada. Hoje há uma crise teológica muito grave, onde há muitas pregações, muitas pessoas falando coisas que não estão na palavra de Deus. E nós teremos que ser cristãos perianos, que tudo nós comparamos com a palavra de Deus para ver se é assim mesmo. Porque quantas pessoas estão falando coisas, muitas vezes falando, e que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mateus, capítulo 25, versículo 3. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Amados, muitas igrejas hoje em dia tradicionais, elas pregam santidade, mas sem unção. Então as virgens estão com as vestes brancas, mas não tem azeite. Então é uma santidade, doutrina de homens, é uma cobrança de comportamento, mas não tem a unção para levar a ação. Muitas igrejas tradicionais pregam, 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 mas não há uma liberação do Espírito. Então o que acontece? O povo entende, mas não recebe unção, as cadeias não são quebradas, as pessoas não conseguem praticar o que estão ouvindo. É preciso que haja uma atmosfera profética, onde não só o conteúdo seja correto, mas Jesus diz em Atos 10, 38, Ele foi ungido com o Espírito Santo e poder, ou seja, a presença do Senhor nos levando à lucidez para pregar um conteúdo correto e uma liberação do rio de Deus, para que o povo não apenas entenda, mas seja liberto para praticar a palavra de Deus. E muitas igrejas hoje pecam por pregar uma palavra mental, de alma para alma, onde se você não ora, não jejua, não tem uma vida com Deus, está correndo muito para lá e para cá, para lá e para cá. Quando você prega a santidade sem unção e sem poder, as pessoas não obedecem, elas não vão à ação, elas concordam, mas elas estão anestesiadas, porque Jesus não veio apenas com informação, mas virtude, graça, unção. Então é muito importante que quando nós venhamos transmitir a palavra de Deus, possamos, no mínimo, não é luxo, amém, irmãos? Que estamos cheios do Espírito Santo. Porque nós não podemos ajudar as pessoas, se nós não estivermos realmente revestidos com todas as armas do Espírito, para levar as pessoas a saírem de onde elas estão. Porque mesmo que uma pessoa compreenda a palavra de Deus, se não tiver unção, elas não conseguirão levar isso à ação. Então muitas igrejas tradicionais acabam transferindo o conteúdo correto, eles falam o que nós poderíamos fazer, mas não dizem nem como e nem derramam sobre a plateia virtude para motivar. Então é muito importante, meus amados irmãos, que nós, que estamos aqui na Gerada do Supergraça, possamos ter uma palavra bíblica, correta, lúcida, além de tudo, o amor de Deus e a unção do Espírito Santo. Poder, amor e sabedoria. Se nós queremos realmente levarmos os cristãos à maturidade, nós precisamos estar realmente muito preparados, com excelência, para que realmente as pessoas possam ser libertas. Porque muitas pessoas, irmãos, mesmo compreendendo a palavra de Deus, elas estão em cadeias. E elas concordam com a palavra, elas choram, mas saem ali porta afora e elas não praticam nada daquilo. Por quê? Porque algo que precisa ser feito é liberação. Então, nós vemos muitas igrejas tradicionais, que você vai lá, aquela pregação maravilhosa, bem elaborada, profunda, densa, e fala, e fala, e fala, e fala, e o povo sai com a cabeça cheia, mas o coração vazio. Sai ali informado, concordado, mas não sai transformado. Não sai ungido. Então, que nós possamos realmente estar, quando for chegar em uma pessoa, seja para evangelizar, seja para conversar, nós possamos dizer, Senhor, cobre-me com o teu sangue agora. Me reveste de toda a tua unção, de toda a tua sabedoria, sem ti eu não sou capaz. Me reveste, Pai, eu dependo de ti completamente. Nós não podemos fazer nada separado de Cristo. Tudo que nós fizermos separado de Cristo é letra morta, é obra morta, irmãos. Nós dependemos do Senhor, e tudo que fazemos com temor e com tremor, Deus participa. Em Provérbios 3, 6 e 16, 3, ele diz, se você incluir Deus no que você está fazendo, Ele vai participar. Portanto, nunca chegue ao ponto em que você pense que você sabe evangelizar, que você sabe ajudar as pessoas, que você sabe fazer alguma coisa. Não, não sabemos como convém. Dá para melhorar. Se você incluir Deus nos seus trabalhos domésticos, na sua casa, no seu trabalho, você vai ver que a participação do Senhor, ela acrescenta muito em nossa vida. Então, se por um lado existe hoje muitos pregadores que são um sal sem sabor, que são sem vida, as suas palavras são mentais, são apenas humanas, o Espírito está liberado junto com a sua voz. Não há uma liberação, não há um rio, não há virtude, é algo da cabeça da pessoa, mas não é do coração. E, por outro lado, Mateus capítulo 7, versículo 22, o outro extremo também é doentio. São igrejas que colocam ênfase nos dons. Nunca podemos colocar ênfase nos dons, irmãos. É perigoso, irmão, quando a igreja coloca ênfase nos dons, ela está perto do fanatismo. É como uma galinha sem cabeça, vai para lá, vai para cá, vai para lá, mas já está morta. Então, se por um lado uma igreja que tem uma palavra densa, mas não tem a liberação do Espírito, ela é a letra morta, por outro lado, igrejas com movimentos estranhos, aonde se enfatiza os dons, os dons são sempre secundários. O mais importante é o amor, irmãos. Os dons, sem o fruto do Espírito Santo, ele se torna uma ferramenta perigosa e fanatizante. Nós não somos contra os dons, desde que seja em segundo plano. Porque nós precisamos ter um equilíbrio doutrinário. Toda igreja que enfatiza dons, ele está perto de ser um falso profeta. Uma igreja que fala demais em poder, uma igreja que fala demais em dons, mas não fala em arrependimento e santificação, passou a reclávio. Com certeza é uma falsa igreja. Porque, irmãos, a Bíblia diz que Satanás vai ajudar o falso profeta. Com os sinais e prodígios do engano. Então, se a pessoa quer ir ali por causa daquilo, ela vai ter aquilo, ela vai para o inferno. E segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, do 10 ao 12, fala que os falsos profetas farão os sinais e prodígios que eles serão tudo impactados, que só não enganarão os escolhidos. Você veja que a besta vai fazer cair fogo do céu, irmão. Vai fazer uma imagem e a imagem vai falar. Então, o diabo tem os sinais do engano. Assim como existem as coisas de Deus, existem as coisas do diabo. E nós precisamos discernir os espíritos. Mateus, capítulo 7, versículo 22. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então, lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartáveis de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus não mandou curar enfermos? Mandou nem, irmãos? Não mandou expulsar demônios? Isso é uma coisa boa. Ele não mandou nós profetizarmos? Isso é uma coisa boa. Mas quando é só isso, Rosana, quando é só isso, o demônio está ali. Porque isto é o sinal que confirma. A mensagem não é sinais. A mensagem não é donos. A mensagem não é fogo, não é anjo. É arrependimento, né, Rosa? Atos 3, 19. Então, aonde há avivamento sem arrependimento há demônios? Aonde há um mover de muitos dons e o povo não está largando o mundanismo? Não está largando a carnalidade? É soberbo? É mundano? Tem demônios ali. Porque o povo não está se santificando, ele está se entretendo e se enganando. O diabo dando risada. Deus não disse, não, você não profetizou em meu nome, não. A profecia foi verdadeira. Irmão, o diabo fala, profetiza e acontece. Ah, é de Deus. Opa, falou e aconteceu. A Bíblia diz, se é isso que você procura, é isso que você terá. Se você for na igreja para procurar que algo aconteça, você já está errado. Porque igreja é lugar de se arrepender e se converter. Não é lugar de buscar solução para o seu corpo, para a sua alma, para a sua finança, para a vida sentimental. Chega lá, a pessoa diz, a placa do próximo carro que você vai ter, a cor do filho que você vai ter, e profetiza e você fica, é de Deus. A Bíblia diz que não é pelos dons se conhece uma árvore, é pelo fruto. Você quer ver como o diabo engana, irmãos? É na eficácia nos dons demoníacos. Os dons demoníacos, eles dizem, eu falei, eu profetizei. Aconteceu? Acontece, irmãos. Aí você pensa que o que aconteceu é Deus. Mas a pessoa está pegando arrependimento? A pessoa está misturada com o mundanismo? A pessoa está misturada com carnalidade? Não é Deus, porque Deus não se mistura com o mundanismo e carnalidade. Não importa se a pessoa, irmão, revela até o nome do teu RG. Não importa se a pessoa está saindo fogo pelos olhos, irmãos. Se essa pessoa está misturada com o mundanismo e carnalidade, não está se arrependendo, não está se convertendo, se ela não é humilde, porque, irmão, dons com soberba, certamente é demoníaco. Você pode ver como a pessoa é endemoniada quando ela se orgulha de ser, abre aspas, usada por Deus. Ao grande homem usado por Deus. Não existe grande homem de Deus, não existe grande mulher de Deus, existe um grande Deus. Nós somos todos pequenos. Quando uma pessoa, irmão, ela se gloria. É porque Deus me usa muito nos dons. Pode saber que essa pessoa está endemoniada. Deus não opera na soberba, Deus opera na humildade. Cuidado! Nada oculto que não venha a ser manifesto. Aonde há muita profecia. Aqui, ó. Sou contra a profecia? Amo a profecia. Mas profecia de Deus confirmando a palavra. Como é que Deus vai falar em profecia se não ouvir palavra? Deus não confirma balbúdia, Deus confirma a palavra. A Bíblia diz que esses sinais confirmaram o que, pastor Eclávio? Ah, palavra. Então você chega numa igreja, uma vez chega na igreja, o pastor pregou cinco minutos e vai a revelação, e vai a profecia, e vai não sei o que lá, e vai demônio, grita, espanta o demônio aqui, grita, espanta o demônio, grita. Irmão, que balbúdia é essa? Não houve arrependimento, não houve santificação, ninguém largou o pecado. Isso não é cristianismo. O cristianismo tem uma base, o arrependimento mais. Saímos daqui mais arrependidos, mais convertidos, mais santificados, amando mais. Isto é rosto no pó. Se não é isso, irmãos, pode ter o que tiver. Pode aparecer anjo, pode cair. Tem igreja que cai ouro do céu, que cai pedra preciosa. Irmão, tudo engano. Porque Deus não confirma outra palavra. Galas capítulo 1, se alguém vier e pregar outra palavra, é demônio. Galas capítulo 1. Então, muito cuidado, por quê? Quando você colocar a ênfase e evidenciar o poder, e não o trabalhar diário da graça no coração, você está errado. Porque a ênfase do Senhor não é o poder, a ênfase do Senhor é a palavra. O poder é a confirmação da palavra. Se não há palavra, então, o irmão cheio do dom, cheio do poder, e a palavra? Não tem palavra. E a vida? Está misturado com tudo que Deus desagrada. Irmão, uma vez uma mulher falou que foi, o pastor Geraldo, nós estávamos vendo lá, foi quantas vezes, o pastor Geraldo? Quinze vezes para o inferno, parece que tem. Quinze vezes. Falei, puxa, foi quinze vezes para o inferno, aprendeu bastante, irmão. Aí, na Copa do Mundo, foi... Você acha que alguém que foi quinze vezes para o inferno e vai torcer para o Brasil, irmão? Vai sentar no colo do Papai Noel? Vai tomar banho. Quem já foi quinze vezes para o inferno, irmão, ele vai pregar o arrependimento, a santificação, o temor do Senhor. Não está misturado com as cores deste mundo, porque eu que tive um pouquinho da visão da glória, irmãos. Eu tenho nojo deste mundo, eu tenho asco deste mundo. Eu estou aqui por amor ao Senhor, que quer que eu ganhe almas. Mas eu por mim, irmão, se Deus me levasse hoje, eu queria ir hoje. Eu não tenho nada nesta terra, absolutamente nada. O amar este mundo é sinal de falso profeta. Nós estamos aqui porque Jesus quer, não é porque nós queremos, não. Ai, se Jesus viesse hoje, que não passou o reclável e pregou, o que você faria? Ai, se Jesus viesse hoje, né? Você não é salvo. Porque quem é salvo tem um gemido, um maranato, a Bíblia diz, maldito. 1 Coríntios 16, aquele que não ama a vinda do Senhor. Aquele que não ama a vida do Senhor, ele tem um espírito diabo nele. Quem ama essa terra, irmão, não é do Senhor. Não tem o Espírito de Deus. A marca do Espírito Santo na vida de uma pessoa é um desprendimento do mundanismo, da carnalidade, do pecado, da vaidade e do orgulho. Isso é uma marca, uma marca, irmãos. Ai, se coloca ênfase nos dons, no poder. Mas não tem o trabalhar diário de Deus no coração. Não tem caráter. Cheio do dom, mas fofoqueiro. Cheio do dom, mas vendo pornografia na internet. Cheio do dom, uma cajebrinha aqui, outra ali. Cheio do dom, mas foca trua, foca trua ali. Irmão, que dom é esse? É um dom infernal. Porque as coisas de Deus, elas complementam o fruto, passou o reclávio. Ter o fruto, o dom complementa. Mas não ter o fruto, o dom incha. A Bíblia diz que os dons, eles incham, se não tem o fruto para respaldar. O nível seguro dos dons, é o nível seguro da santificação. Se você tem amor, Márcia, Bíblia diz 1 Cúlios 13. Você vai profetizar, vai ajudar o irmão. Porque é por amor. Agora, se você não tem amor, obrigado, irmão. Tudo que excede a tua vida espiritual, que vai além da sua vida espiritual, incha. Porque aí, irmão, eu conheço muito a Bíblia. Sabe o que você está falando? Eu sou pega a Deus, sou teólogo. Porque eu conheço muito a Hermenêutica, o Grego, o Aramaga, vai tomar banho. A ênfase não é o conhecimento, a ênfase não é os dons, a ênfase é a Palavra de Deus. A Palavra é a árvore da vida, é o centro do jardim. Uma igreja que não tem a Palavra de Deus, irmão, tem moveres. Irmão, outro dia eu vi em uma live, que fogo, irmão. Mas era o fogo do Quinto dos Infernos. Porque tinha tudo, Júnior, menos a Palavra de Deus. Que Espírito é esse que revela tudo, mas não revela a Palavra? Meu Deus, esse Espírito Santo faz tudo nessa igreja, tudo, menos a Palavra de Genomina. Que igreja que tem tanto poder, que o Espírito Santo não prega a Palavra de Genomina? Irmão, se há a Palavra de Genomina, eu creio no poder ali. Eu creio nos dons ali, eu creio no avivamento ali. Mas se não há a Palavra ali, certamente é o Espírito do erro. Porque eles disseram, Senhor, profetizamos, Senhor, curamos enfermos, Senhor, nós fizemos isso e aquilo. O Senhor diz, não te conheço. Por que que não conhece? Porque Deus conhece aquele que dá o seu coração. Dons não é no coração. O dom vem sobre. Sabe como é que é, Vanessa? Andressa e Vanessa. Sabe como é que é? O dom vem sobre você. Por um momento você recebe aquilo. Uma profecia, uma revelação. Os dons vêm sobre. Mas o fruto ele é gerado em. E o fruto demora, Aurora. O fruto é difícil. Porque para mim amar, eu vou aprender primeiro de perdoar. Primeiro você vai ter que me ofender. Eu vou ter que me humilhar. E eu vou ter que sofrer para me perdoar você. Então o fruto ele é forjado na fornalha, na aflição. A paciência, o amor, a bondade. É duro o fruto. Mas o dom não, irmão. O dom põe a mão e pronto. Já manifestou o dom. O dom é fácil você conquistar. Mas o fruto é o respaldo. Então quando os dons ultrapassam o fruto, tragédia. Se uma pessoa tem muitos dons, irmão, mas não tem o fruto, pode ter certeza que ela vai para o inferno. Mas vai mesmo. Porque os dons acabam atrapalhando. Olha o que nós vemos aqui. Mateus 7,22. Irmão, pessoas, que nem um passou, ele contou. Falou, irmãos, eu tinha um dom de cura tão grande que eu lutava estádios. E eu passava o dia inteiro na internet, na pornografia, na safadeza. Vendo pornografia. E quando eu subia no púlpito, irmãos, eu levantava a mão, todo mundo era curado. Por quê? Porque o dom não é por causa da pessoa. O dom é por causa do povo. O dom não tem nada a ver com merecimento. É sem arrependimento. O dom não leva para o céu nem salva. O dom é Deus que dá uma ferramenta. Por misericórdia da Helena, Deus cura. Mesmo que eu estou desconcertado. Ele não estava desconcertado. A mulher lá não teve Samuel? Não tem nada a ver, irmão. O dom não tem nada a ver. É sem arrependimento. Depois que a pessoa recebe o dom, ela se acha. Agora é todo dom. E a partir dali, a partir dali o demônio toma conta. Enquanto ele era humilde, era Deus falando. Enquanto fica soberbo, já é o de Satanás falando. E aí o que acontece, irmão? Pastor, você está pregando contra os dons? Escute, eu vou terminar essa mensagem. Extremo. Erro. Extremo. Erro. Moderação, né, Selma? Segundo Timóteo 1,7. Moderação. Cremos nos dons. Cremos no desenvolvimento. Cremos em profecia. Cremos em línguas. Mas desde que esteja linkado em uma palavra genuína. Eu não creio em movimentos. Irmãos, me perdoe dizer. 90% do movimento pentecostal não é do Espírito Santo. Não é do movimento do Espírito Santo. Principalmente, passou e clave o neopentecostal. O neopentecostal, um comércio de objetos. Fui pregar em uma igreja, não me avisaram. Fui lá pregar. Cheguei lá, antes da pregação, japa. Quatro pastores entrando com uma arca. Falei, meu Deus do céu. Encerrou no meio. A Bíblia diz, nunca farás uma arca. Jamais farei uma arca. Isso é idolatria. E aí venda de objeto ungido. É o Espírito Santo. Aí venda na cantina, venda no bazar, venda de CD. Olha o meu novo CD. O Espírito Santo está ali, mas não está mesmo. Ele fez uma zorraga e falou, isso me entristece. Irmão, onde há comércio, não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo entristece, está aí, cabode. Deus não participa onde há venda, onde há comércio. Deus já saiu de lá faz tempo. Porque as coisas de Deus são de graça. Mateus 10, 8. Então, o que nós estamos vendo é... Não estou falando isso para você desmotivar e sair da sua igreja. Você que está ouvindo pela internet. Olhe pela sua igreja e interceda por ela. Mas o que está acontecendo, a Bíblia diz que antes da vinda do Senhor Jesus haveria uma apostasia quase generalizada, que se não fosse abreviado, quase ninguém se salvaria. O que nós vemos hoje, irmão, que de Deus mesmo é muito pouco, muito pouco, muito pouco, muito pouco, muito pouco, muito pouco. O que tem mesmo é do homem. É da mente ou do diabo. Mas de Deus mesmo, na tua vida, amém, irmãos? Na tua vida. Porque ele disse, Senhor... Olhe como é que topete uma pessoa foi tão enganada a vida inteira. Ela foi enganada a vida inteira. E chegou diante de Deus como? Enganada. Ou engano ultrapassou o túmulo, Rosana. Chegou diante de Deus, Patrícia. Mas nós profetizamos. Olha o que eu fiz ainda. Diante de Deus, no juízo final. Diante de Deus, no juízo final. Mas nós profetizamos. Mas nós curamos os enfermos. Mas nós rodamos a Havaiana. O Senhor disse assim, não te conheço. Já pensou, ouvindo o Senhor, eu não te conheço. Mas ela profetizava, ele profetizava e tudo o que ele falava acontecia. Porque tinha um demônio ajudando ele. Tudo o que ele falava. E aquela pessoa quer? Ela quer um oróspio gospel, um guru gospel? Vai ter. Se você for para a igreja, irmão, não for para se arrepender, você vai cair na mão do vosso profeta. Se o teu alvo, hoje aqui, não for pôr o rosto no pó, se arrepender, se converter, que Jesus está voltando com as tuas vestes limpas, se você não está aqui com temor e tremor, pode ter certeza que você vai ser enganado. Porque você sai da palavra de Deus, você entra onde, irmão? Gênesis 3. Está ali esperando, Helena. Esperando. Ó, eu coloco no meu coração. Deus diz, busque o reino de Deus e a sua justiça. Não disse? Ai, senhor, minha vida é sentimental. Ai, senhor, minha vida é sentimental. Pode ter certeza que vai dar uma profecia sentimental para você, miserável. Vai ter. Porque o que você quer, é o que você vai ter. Coloque o teu ídolo no coração. E o diabo vai enviar alguém para falar exatamente o que está no teu coração. E você vai ficar contaminado. Porque no momento que você disse amém, aquela unção diabólica que estava nele, passa para você. Fortíssimo. A Bíblia disse. Deus não disse, você não profetizou não. Você não curou não. Deus não falou isso. Funciona as coisas do diabo, funciona, irmãos. Só tem uma coisa. Não tem a palavra. Peça para uma pessoa cheia de dons, de avivamento, de comércio da fé. Quando uma pessoa tiver muitos dons, irmão, muito avivamento, muita coisa assim, muito poder, quase flutuou, quase que levita. Sabe levita? Levita. De tanta unção. Diga assim, tá? Vamos agora para a Bíblia. Fale a tua linha teológica, o que Deus tem falado com você. Essa pessoa não tem nada para te dizer. Uma vez eu fui no culto, irmãos, o pastor trouxe uma mensagem maravilhosa. Profunda, densa, Camila. Maravilhosa. A irmã parecia, irmão, que está morta. Zumbítica. Anestesiada e entristecida. Acabou a mensagem, irmão. A irmã do ciclo de oração pegou o microfone e passou o João. Reis minha serva. Ela caiu do joelho. Agora Deus falou. Agora o diabo falou. Porque a palavra não é a Deus falando, mas o homem é Deus sempre. Deus, irmão, pode falar através de profecia. Quando eu falar em profecia, pode ser Deus, pode ser eu, pode ser o diabo. Mas a palavra é sempre Deus. Profecia é importante. A Bíblia não despreza as profecias, mas é secundária. A Bíblia examina os profetas, o Espírito que está neles. Por quê? Porque a profecia... Sabe o que a profeta falou? Eu tenho visto o teu sofrimento. Irmão... Vai tomar banho? O Espírito Santo não quer que você seja fraco. Essas pregações... Irmão, você precisa me desviar. Você está fraco. É pregação de derrotado para derrotado. Irmão, você precisa me se matar. Irmão, você já não aguenta mais. Vai tomar banho? Deus mandou pregar essa pregação. Ele disse, sejam fortes. Se fosse errado no meio, morra. Não negue a Cristo. Pregue para a gente viva. Não prega para morto. Não prega para a gente caída. Parece que está caído. Aurora, você está pensando em desanimar. O Senhor te diz que Ele tem chorado. Ah, vai tomar banho? Isso não é o Espírito de Deus? O Espírito de Deus é o Espírito de fé, irmão. É um Espírito de força. É um Espírito de ânimo. É um Espírito de alegria, de paz. Agora... Essas profetadas, é tudo... Você está caído... Deus está vendo que está caído. Você está caído? Se arrependa, é miserável. Porque se Jesus vem, você vai para o inferno. Você está pensando em desistir? Você já está caído. Se está pensando em desistir? Se arrependa, porque isso é pecado pensar em desistir. Deus diz em Hebreus 10, aquele que pensa em desistir, Deus já não está mais com ele. Então, não pregue alisando o bode cabrito. Pregue mostrando para as ovelhas que elas podem ser fiéis até o fim, que a unção de Deus está com você. Não pregue mensagem fraca para os fracos. Mas diga para o fraco. O que Deus falou em Joel 3.10? Diga o fraco. Tadinho de você. Joel 3.10. Diga o fraco. Você está triste? Diga o fraco. Eu estou chorando com você, meu filhinho. Você está distinto? Não. Diga o fraco. Sou forte. Pregue a palavra. Mas não desça o nível da carne. Irmão, se você descer o nível da carne, vai ser na carne. Chega o irmão e começa a falar. Não é porque eu, sabe, estou saindo com três por dia. Sabe porque eu, a minha vida prego. Irmão, se eu deixar ele falar, começa a liberar demônio. Irmão, não me fale nada. Eu vou orar por você. Não tem que ouvir a carne do irmão. Você tem que levar ele para o espírito. Entende? Você fica perdendo tempo com a carne. Então, se a pessoa estiver na carne, não pregue para ele. Diga, se arrependa. Carne é lugar de inferno. Carne é lugar de pessoas que Deus não escuta, não atende e não fala. Deus diz, Ezequiel, se coloca em pé, não fala o come caído. Não chegue lá na carne e diga assim, você está magoado, irmão. Magoaram você. Pronto, irmão. Está errado. Irmão, perdoa. Ou você vai para o inferno. Essa é a pregação. A pregação é essa. É levantar a pessoa e trazê-la para o espírito. Que Deus te abençoe. Vamos colocar em pé.